Nada. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. Prazer em revê-lo. É David Schaap, do Antenato na Jogada. Eu vi uma coletiva sua no Espaço Loniê há pouco tempo, você rindo pra caramba. Isso, pra mim, marcou o momento do Botafogo, que é uma fase sua que você está rindo, está uma fase maravilhosa, está tudo dando certo. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão da fase. Você falou tudo é energia. Então, o quanto isso... Porque a gente sabe que tem trabalhos bons que nada dá certo. E também tem horas que tudo dá certo. Os astros se alinham. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão da energia. E um contraponto em relação a isso, a questão da torcida. Porque hoje foram 22 mil pessoas, o Newton Santos esteve um pouco mais cheio, mas ainda assim está muito longe de lotar, de esgotar os ingressos como esgotou no ano passado. Então, eu queria que você comentasse também sobre essa parte da torcida, que vem fazendo um espetáculo bonito, mas não vem enchendo o estádio também. Por que é que o senhor acha que isso está acontecendo? Alguma vez deixei de rir, Júlio, no Lanier. Fui diferente nas derrotas das vitórias? Está aí a resposta. Nunca fui diferente. Eu não deixo de rir para a minha filha se ela tiver mal de teste na escola. Não deixo de rir para ela. Ela dá o melhor dela, só que às vezes não tira o melhor resultado. Há aqui na sala pessoas com filhos e nem sempre o filho chega à casa com o melhor resultado. Mas entregou-se por completo ao estudo e dedicou-se ao máximo na escola. O pai não pode deixar de rir para o filho. Por isso é que eu nunca deixei de rir para os meus jogadores. Entreguei-me sempre aos meus jogadores. Sempre os defendi aqui e sempre rio com eles. Agora, não me rio à vossa frente e umas vezes rio à vossa frente, mas não tem nada a ver com resultados. A minha vida não é só resultados porque, por muito que sejam resultados só para vocês, para mim a vida não é só resultados. Para mim a vida é trabalho com dignidade e é o trabalho com dignidade que se deve sobrepor sempre aos resultados. Entendem? Por muito que vocês queiram colar o resultado à vida das pessoas e só quem tem dinheiro é que tem direito a viver, só quem tem resultados económicos é que tem direito a viver, os outros não têm direito a viver, eu que nasci sem capacidade financeira não tenho direito a viver, tenho que viver sempre lá encostado a um canto. Não, amigos. Para mim não é só o resultado que conta. Para mim é o trabalho com dignidade e honestidade intelectual que conta. Ok? Sobre a torcida. Para mim, no meu país, a liberdade deu-se no 25 de abril de 1974. No Brasil, há muitos anos que o Brasil é livre. Vem ao estádio quem quer, vem a torcida que quer e quem não quer, não vem. Não tem nada a comentar. Todos aqueles que vieram, obrigado pelo apoio. Todos aqueles que não vieram porque não podem, porque economicamente não podem, porque a hora é uma hora chata para virem à manhã dia de trabalho. Quem sou eu para comentar a vida das pessoas? Eu, aquilo que eu não domino, não comento. Eu só comento o que eu domino. Não domino. Aquilo que é a vida de cada um, é a liberdade de cada um. Boa noite, Luiz. Alain Viana, Visão Botafoguense. Fala, Grosso.